É, aventuras de uma brasileira nos Estados Unidos, uma brasileira policial nos Estados Unidos, né? É isso aí, uma aventura. Cara, tu foi pra lá quantos anos? Fui pra lá com 14, em 97. Foi novinha. Não façam as contas. Não, pior que a gente tem a mesma idade, então, naturalmente, eu já fiz as contas. Eu já fiz as contas. Entendeu? Tu foi muito nova, né? Foi, foi. Sua família, você tinha contado, né? Seu pai tava lá, sua mãe aqui, buscou vocês, foi todo mundo pra ficar lá, né? É, meu pai foi pra lá quando eu tinha 3 anos de idade, né? E aquela história, ano que vem eu volto pra ficar, ano que vem eu volto pra ficar, e acabou que nunca voltava pra ficar. Aí chegou uma hora que meu pai conseguiu se legalizar nos Estados Unidos e resolveu amanhã. Seu pai não vai voltar, a gente vai. Eu, como tinha 14 anos, não tive escolha, né? Meu irmão mais velho já ficou em Santa Catarina, fez vestibular, fez medicina, tá lá. Eu vou estar em Santa Catarina até hoje, nunca quis morar nos Estados Unidos. E eu acabei ficando por lá, né? Mas uma baita experiência, né? Baita experiência, é, baita experiência. Eu ia perguntar quanto tempo você tá lá, mas você falou, idade vai dar pra fazer quanto? Então tá lá, tá lá há algum tempinho, tá lá. Desde 97, desde 97. Tá há algum tempinho. Cara, como é que foi essa jornada? Porque assim, é curioso, né? Pra gente tentar entender, o processo eletivo pra você entrar na polícia lá é diferente, né? É, bem diferente, né? Aqui a gente tem um concurso público, lá é uma espécie de processo eletivo também, mas qual é a similaridade e qual é a diferença? Os departamentos de polícia que são maiores, é concurso público, como se fosse concurso público. Os menores, lá o departamento de polícia maior tem tipo uma segurança a mais pros policiais, que é muito, que são, é muito, se torna muito difícil do policial ser despedido por qualquer coisa, né? Então, os departamentos maiores têm essa proteção que chama como se fosse um serviço civil, uma proteção de serviço civil. Civil service, que chama em inglês, tradução ao pé da letra, serviço civil. As cidades menores e os departamentos de polícia menores não têm esse tipo de proteção. Então, é como se fosse uma corporação, assim, uma empresa que vai poder te despedir por qualquer motivo. Aí, o processo pra ser contratado nesses departamentos menores, se tu conhece a pessoa, se tu conhece o chefe de polícia, se tu tem amigo lá já dentro, que te conhece, é o meu amigo, meu irmão, vai aplicar, tipo, né, dá uma força. Aí, tem departamentos que tem ainda o jeitinho brasileiro, né, de te colocar lá dentro. Já os departamentos de polícia maiores são, sim. A maioria, tudo por concurso. Vai, faz o teste escrito, faz o TAF, passa pelo detector de mentiras, passa por teste toxicológico, né, que tem que provar que tu não tá usando nenhuma droga e tal. Teste psicológico e uma porrada de coisa. Detector de mentiras é tipo filme mesmo? É tipo filme mesmo. É, eles põem os troços, assim, na cintura, põe um negócio no dedo que mede suor. E quais são as perguntas que eles fazem? Primeiro, eles fazem as perguntas, como se diz? As perguntas... É, não sei a palavra, que eles já vão saber a resposta. O teu nome é Carla Garbelotto? É. Já sabe que eu não tô mentindo, né? Você mora em... É, aquela pergunta padrão pra gente... É aquela pergunta pra medir, aí depois vai... Fala inglês e ajuda e ajuda a traduz pra gente. A ajuda a traduz? Não, tem um nome... Eu já ouvi falar isso mesmo. Tem um nome que é uma pergunta... Tipo pra calibrar o aparelho, né? É, é. Pra medir realmente a verdade. E aí fala assim, o teto é azul? Não, o teto é branco. Ou então fala que o teto é azul. Aí tu vai falar que o teto é azul pra ele medir a mentira, né? Então... Mas esse teste não é admissível já no processo jurídico. Então ele... Se tu quiser... Meio duvidoso. É bem duvidoso. Se tu quiser... Tem vários jeitos de passar nesse teste e mentir, né? Então ele não é muito confiável. Mas eu passei duas vezes já. Ela não mente. Eu passei duas vezes. Tu falou que tem uma prova também escrita. Como é que funciona essa prova lá? Então, a prova escrita lá... Eu já fiz no departamento de Dallas. Trabalhei lá por seis anos. E fiz a prova escrita em Fort Worth. E as duas... Não tem... É tipo assim... Bem diferente daqui, né? Aqui parece como se fosse um vestibular, né? Tu tem que estudar... Não, o concurso aqui é realmente muito difícil. É, tu tem que estudar o quê? Química? Ciência? Biologia? Não, aqui não. Direito... Direito lógico, né? E não sei mais as matérias que caem num concurso público aqui. Mas lá, se tu souber que um mais um é dois, e tu souber ler uma redação e responder o que está escrito na redação... E tem, às vezes... Tem algum tipo de teste que vão te mostrar o mapa. Tu tem cinco minutos para estudar o mapa. Depois tu vai virar esse mapa e vai responder algumas perguntas relacionadas àquilo que tu observou. Então, na minha opinião, pelo que eu ouço falar do concurso público daqui, né? E a minha experiência do teste de lá, aqui é muito mais difícil passar para ser um concurso público, né? Entendi. E eles sobem o sarrafo, então, no teste, no TAF lá, é isso? Ai, não. Não, pior ainda. E aí, o TAF de Dallas, ainda eu achei até... Eu não sei qual que é mais fácil, se o de Dallas ou o de Fort Worth, porque é bem diferente. O de Dallas já é tipo um Cooper, né? O teste de Cooper, que tem a corrida de quê? 2.2 quilômetros? Uma milha e meia? Em Dallas, na época, em 2009, tinha que correr essa milha e meia. Em 19 minutos. E aqui, eu acho que para o TAF daqui é 12 minutos. Os TAFs aqui costumam ser na média de 12, 412. 12 minutos, né? Então, a mesma distância lá, eu tinha 19 minutos para correr. Relativamente tranquilo. Tranquilo, é. Eu acho que flexão eram 3 e abdominal, acho que eram 10 na época de Dallas, né? E... O que mais que tinha? Supino, que eu não lembro se era... É... 80... Não, 50% do teu corpo, porque no final da polícia de Dallas, o teste final era 75% do peso do teu corpo que tu tinha que levantar no supino. E... Fazer uma repetição. Uma repetição só, é. E... Então, eu acho que comparado daqui e lá, é bem fácil. Eu acho que... A parte do supino depende, né? Quem tá mais pesadinho... Eu já comecei a fazer as contas aqui, Jota. Eu falei, cara, tô com 97, né? Se tu não treina... Pra mim, foi tudo difícil. Porque eu, com... Meu primeiro emprego foi trabalhar em Dunkin' Donuts. E eu gostava muito de rosquinha, né? E eu era bem gordinha, né? Então, eu tive que contratar personal. Eu tive que ralar pra caramba pra passar. Mesmo sendo bem mais fácil lá do que aqui.